Até que enfim, depois de tantas cobranças, parece que finalmente será possível conhecer um pouco mais sobre as barbaridades e os absurdos que acontecem no transporte coletivo em Cuiabá. É que o Tribunal de Contas está investigando o que as empresas de ônibus que atuam na capital estão deixando de cumprir nos contratos firmados com a Prefeitura. É uma fiscalização que há muito tempo vem sendo cobrada. Os usuários reclamam, mas nunca acontece nada. O desrespeito é muito grande com a população. Um dos focos desta investigação é a idade média da frota, que deveria ser renovada e isso não vem sendo observado. A cada quatro ônibus que estão circulando em Cuiabá, três têm idade acima do que é estabelecido no contrato e não poderiam estar circulando. Mas não se tem notícia de que alguma empresa tenha sido punida por isso. Continuam fazendo o que bem entendem, castigando quem depende deste transporte coletivo, que é um serviço de péssima qualidade e ainda por cima um dos mais caros do país. A investigação também vai tentar saber quanto as empresas arrecadam mensalmente em Cuiabá e com extrato bancário, viu? E olha que isso não seria uma tarefa fácil, porque os números verdadeiros sempre estiveram guardados a sete chaves numa misteriosa caixa preta. É bom lembrar que os contratos dessa concessão já somam mais de 15 anos. O que se lamenta é porque demorou tanto tempo para que isso fosse fiscalizado de uma forma mais eficiente. Mas talvez fique mais fácil entender isso, porque o que sempre se ouviu é que por trás desse vergonhoso transporte coletivo existiriam muitas forças ocultas. Agora será preciso aguardar para ver quais os resultados práticos dessa auditoria do Tribunal de Contas? Será que as empresas serão penalizadas por não estarem cumprindo os contratos ou tudo vai ficar por isso mesmo? Porque até aqui o trabalhador é que vive sendo humilhado todo santo dia. O usuário do transporte coletivo está cansado de tanta promessa e principalmente por pagar a conta de um serviço medíocre que beira a indecência. E a redução da tarifa de ônibus aqui na capital novamente para R$ 3,85 é uma demonstração de que fiscalizar vale a pena. E isso podia servir de exemplo para quem foi eleito para defender a população, mas que na prática fica fazendo o joguinho dos poderosos.